Mãe, Guaba, quero que sejas minha mãe E guardes tantas vidas sãs Nas profundezas do teu ventre Até quando chegar de novo sem aceito O dono de todos os venenos Que não te quer bela e feliz Munda, quero que sejas o meu pai Um beijo desse filho a mais Que tira a vida do teu leite Pra tantos serás o eterno Deus da sorte Não vão saber da dor da morte Antes que fique o teu algóis Munda, o Manguaba, quero ouvir o teu grito Hoje abafar o teu aberto Da usina que não para Fazendo ricos e mortos Tornando os teus caminhos tortos Apagando os teus sóis Munda, o Manguaba Teu espelho já perde o brilho Só refletes por teus filhos És pai e mãe E ainda vives Pelos teus anjos E heróis Munda, o Manguaba Quero ouvir o teu grito Quero ouvir o teu grito Hoje abafado pelo apito Da usina que não para Fazendo ricos e mortos Tornando os teus caminhos Tornando os teus caminhos tortos Apagando os teus sóis Munda, o Manguaba Teu espelho já perde o brilho Só refletes por teus filhos És pai e mãe E ainda vives Pelos teus anjos E heróis